salve rapaziada do integral tv mais um vídeo aqui pra vocês no canal e é o seguinte acabei de chegar aqui na aqua e hoje a gente tem uma missão diferenciada aqui mas me ligou vou encontrar ele daqui a pouco na verdade ele tá ali já me esperando e eu tô fazendo eu só tô aqui fazendo a entrada do vídeo mas é o seguinte hoje a gente vai elaborar uma preparação para o horse porque ele tem um campeonato em vista tá então a gente vai sentar vamos trocar ideia como elaborar essa primeira fase da preparação dele como avaliar o físico e vocês vão acompanhar tudo então vai ter bastante informação para você o aviado hoje é o seguinte conteúdo diferenciado vou competir a gente vai deixar no ar aí qual campeonato ainda se tem que adivinhar a gente vai montar a preparação aqui agora na lata para vocês sem filtro vem conosco é sem filtro o bicho come o bicho come o frango humano transparente e parece a cara em e tem um fone amor é verdade tá tem bom primeiro de tudo vamos falar do desafio do tiozão que a proposta desse desafio era passar para vocês o que aconteceria em quase completando quatro meses e meio natural onde eu fiquei dois meses meses sem treinar mais dois meses treinando natural o que acontecia quando eu baixava muita comida eu começava a perder muita massa muscular e não tinha uma perda uma perda de gordura significativa e meu peso começava a cair eu tava estabilizado em 120 quilos um bf não tão alto e eu tenho quando eu tentava manejar muito a dieta deixando hipocalórica meu peso caía em massa massa muscular e não tenho porque eu sabe que ficar a minha massa muscular tanto natural só por um desafio eu perderia quilos e quilos de massa muscular que eu lutei anos para conquistar só porque os hospital cabelo então o que eu fiz mantive a dieta hipercalórica e pintei o cabelo do tiozão a força entendeu mas vamos lá voltando ao estado natural aconteceu uma coisa legal que o meu corpo ele se estabilizou em 120 quilos que eu achei que não aconteceria eu achei que meu peso ia cair e não isso para mim é bom porque o meu corpo tendo estabilizado em 120 quilos quando eu voltasse a fazer uma preparação ia me dedicar 100% nisso e focasse em evoluir o meu físico meu corpo naturalmente já estava acostumado em manter 120 quilos naquele estado de bf com aquela quantidade de músculo o que é normal então meu corpo ele se acostumou até esse peso então para mim eu tenho certeza que vai ficar mais fácil agora nessa preparação e eu vou conseguir evoluir muito então eu acho que foi bom ter ficado todo esse tempo natural isso é legal da hora se ressaltar porque você se manter com 120 quilos usando todo tipo de recurso a alimentação já é difícil você conseguir estabilizar seu corpo se estabilizar 120 quilos sem você está fazendo uso de recurso é simplesmente na dieta e até se ficou um tempo sem treinar e se não ficou gordo você ficou com bf razoável tipo assim eu te conheço e sei que se você fizesse um trabalho por exemplo igual vai fazer agora de um mês eu fiz que já teria transformado então isso é uma evolução é o que a gente sempre vem conversando e rocha a gente tem o peso muito parecido né a gente começou a competir junto e o ano passado ficava sem fazer dieta sem nada estabilizava em 110 aí depois 115 então tipo ficar com 120 da maneira que ele ficou isso é muito bom eu tenho certeza que agora você fazendo a preparação agora sai da frente caralho você fazer a preparação do jeito que tem que ser feito o campeonato aí você vai ter uma evolução muito significativa de um ano para o outro no brandão acontece é o verão quanto se no brandão é se competiu com cento e pouco de novo do clássico eu pesei acho 109 subi mais ou menos 111 112 depois de ter carvado normalmente eu vou subir você dessa vez vamos tentar subir mais seco ainda talvez com o mesmo peso só que mais condicionado aí não eu trazer você tá com o mesmo peso mas a sua composição corporal já mudou porque você vai ter mais massa muscular ainda com o mesmo peso mais densidade mais maturidade muscular então agora tenho certeza que você vai evoluir bastante não tem erro disso eu vou acabar essa refeição o Rafa vai avaliar meu físico a gente vai ali na salinha fazer umas poses e tal ele vai avaliar vou mostrar meu peso para vocês subindo a balança e a gente vai montar junto uma preparação a gente não vai falar ainda quantas semanas falta para o campeonato mas provavelmente essa primeira etapa a gente vai montar uma dieta aqui para duas semanas duas semanas no máximo a gente vai exemplificar explicar para vocês aqui o porquê de cada alimento quadra cada quantidade lembrando que cada pessoa é do jeito a gente vai fazer a minha preparação aqui tá então pra você pode ser que não funciona então você tem que procurar sempre profissional seja para dieta nutricionista para treino personal um endócrino médico para te acompanhar nos exames e etc e aqui a gente vai fazer a nossa e passar esse conteúdo para vocês aí tenho certeza que vai ser diferenciado agora eu comer que tomou a rede não legal vocês vão ver aqui não tem segredo né você fazer uma preparação o mais difícil é a finalização que você tem que ter algumas variáveis conhecimento e a constância né e a constância adianta você postar a foto da dieta postar a foto do cargo que isso daí não seca no final de semana está comendo besteira tá só dormindo não tá treinando fazer uma preparação é simples mas ninguém disse que o simples é fácil de fazer principalmente você manter essa constância né de 12 15 semanas de preparação então nós terminando de comer a gente vai avaliar o físico e vamos montar esse vamos elaborar nesse projeto para vocês montar toda essa estrutura de dieta aqui para o horse e trocando ideia e passando informações para vocês olha esse frango e o nosso frango é ruim se não sei cá comer um frango desse não sei que nada nunca na vida só é feio às vezes o feio é gostoso do que eu precisava não é falo galera se inscreve no canal e isso foi o vídeo de hoje acabou por aqui do que eu não sei o filme do que eu acho que há de fato você pode passar a flor Pronto. O que é isso? Faz o vácuo Vai ficar doado no vídeo Morrendo Tá bem, tá bem Vai ficar melhor Em algumas semanas Mas o ponto de partida já tá Tá bom Vai cair bem Comprimento Olha, teu irmão, caralho Tá fugindo por quê? Pega aí Pega todos os pesados aí Eu pego mais peso que o seu Tá bom Tá bom Bom, vamos montar aqui então O que você acha? Como deixar a estrutura aí? Acho que dá pra gente fazer dois dias de carbo baixo e um dia de carbo alto Fazer? Então vamos lá Um dia de carbo baixo primeiro Cardio jejum todos os dias Acordar, acordar, cardio jejum Acordou Coloca L-carnitina Antes do aeróbico jejum Antes do aeróbico Duas gramas Caffeína Caffeína é o termogênico 400 mil gramas? 300 400 É É É Intra card alguma coisa? Vamos começar com os 40 minutinhos de card Tá 40 minutos de card E aí dos 20 minutos pra frente Você toma o IAA Tá, da metade do aeróbico 20 minutos pra frente você toma 20 gramas 20 gramas 20 gramas já tá bom 45 minutos de card 45 ou 40? É, 40 Começa com 40 vai Não Acho que dá pra você começar com Bom seria se você fizesse pelo menos uns 20 de escada Seria bom E jejum? Pensa nessa questão Não é melhor deixar pra mais final do dia que não cataboliza tanto? Pode ser Eu coloco após treino 20 de escada Pode ser também Tá Aí entra a EGE 20 de A 20 de A Acaba o Acabou o cardio Dá pra gente Dá pra você Por exemplo Tomar um Whey Isolado Até você fazer a refeição Tudo e tal E você vai na academia fazer Isso Então vamos colocar Dá pra fazer em casa também tem um bite Mas vamos deixar pra eu Vamos colocar Eu tomo a proteína mais alta no dia de carbo baixo Eu tomo aí Quase Card No dia de carbo alto Vou isolado 30 gramas E aí Até você chegar e tal Vai dar uns 30 minutos mais ou menos 30 minutos Você faz a primeira refeição Vamos colocar 50 gramas de aveia E... Dois ovos inteiros Mais 300 ml de clara Você vai treinar depois de qual refeição? Segunda Depois da segunda Então a gente faz a primeira Segunda Com carbo E a terceira com carbo E depois Tira A segunda A segunda Vamos colocar Você gosta de treinar Comer o que antes? Batata Arroz Eu vou deixar a batata No final do dia Você já tinha falado Então vamos colocar 200 de arroz Quanto de 200 de arroz E no dia de carbo baixo Vamos aumentar a proteína Vou colocar 250 Comer proteína, Michel? Come de tilápia Coloca 300 gramas de tilápia O bagulho desce fácil Desce fácil Ele é pro final do dia É É Esse aqui É O pior São as últimas refeições A primeira Desce de vinho Então Frango Tilápia Vai suar Então vai Então frango Aí Ou você pode usar carne Também Ah mas é muita Muita caloria Mais indigesto Ainda vai piorar Pro final do dia Esse treino Acho que legal Você tomar um BCAA Energy Spray Scope É Aminoácido Taurina Você vai fazer um treino de mais ou menos uma hora Uma hora Uma hora e quinze no máximo Uma hora no máximo Uma hora no máximo É treino rápido Dá pra tomar OEA durante o treino Umas 20 gramas também né Do meio pro final Do meio pro final Uma glutamina intra não É o que ó É o que ó É pra gente colocar aqui junto com a proteína Colocar a glutamina já também Assim de manhã É no final do aeróbico É no final do aeróbico Umas 20 gramas de glutamina E umas 10 gramas de creatina Finalizou o treino Tá ok 20 gramas já entra treino Glutamina intra treino não Eu coloco Eu gosto Eu gosto bastante de glutamina intra treino É então Pelo menos as 10 gramas Aí o fim de treino Faz cardio Final treino 20 de escada 20 minutinhos de escada E aí se você já tiver tomado tudo o seu OEA Você coloca mais 20 Tá Não mas eu faço durar aqui Eu boto um galãozão de 2, 3 litros E aí eu faço durar até o final Agora assim se você ver que Por exemplo Você vai chegando no final do treino E já tá muito cansado No outro você coloca sei lá 30 gramas Entendi Porque vai te dar um help do caramba Entendi E aí refeição pós treino Vamos colocar a batata Calma Eu shake pós treino É verdade Putão calma Tá querendo um docinho já É lógico o wheyzinho gostoso Vamos colocar 50 gramas de whey Isolado? Concentrado? Ah O que você preferir Te dá o direito de escolha aí Ah Um pouquinho de carbo né O whey sempre cheio de cookies Ah delícia Já tem um pouquinho de carbo também É já tá Já dá o direito de escolha Porque o bicho já vai passar fome Mas o ideal mesmo E creatina E creatina Mais 10 de creatina O ideal mesmo seria você tomar um isolado Depois do treino Então Você tá ligado né Só no dia de carboato eu tomo Isso No dia de carboato você tomou Então vou colocar aqui Trinta Quarenta minutinhos Refeição Trinta Quarenta minutinhos Trinta De batata Doce né Ah pode ser inglesa Eu gosto de usar batata doce Mas no final Nossa Você lembra que a gente fez Duzentos e cinquenta Tilapia Aí é bom tilapia Então coloca trezentos de tilapia No shake pós treino você colocou A creatina também Tá Quarta refeição Proteína Qual o set que vai ser Qual o set Eu prefiro Nessa colocar só proteína E se for colocar gordura Só antes de dormir Tá Não proteína e legumes Tilapia e cenoura Tilapia Ou cenoura Ou brócolis Tilapia e legumes Trezentos Uns duzentos de legumes Legumes aqui eu vou usar Ou cenoura Ou brócolis Ou como for Nada muito fora disso Aqui tá a refeição Proteína e legumes de novo Calma Que hora que já desço aqui Que hora que você acorda? Tô acordando nove Marajá da porra Viu Lucio Acordou nove horas Gastou mais uma hora aqui Deu dez pra fazer a primeira refeição A segunda refeição vai ser às treze Aí treinou aqui Os caralha quatro Fez cardio ainda Vai ser Duze e meia Três horas Aí a terceira refeição Três e meia Seis e pouco Sete horas A quarta refeição Dá pra você A quinta refeição Vai ser lab bones Não, dá pra você diminuir os intervalos Tá Principalmente em dia de carbo baixo Tá Mas tem muita proteína que vem Não, tem que comer bichão Olha o que vai te manter Seus músculos Ah, muda isso daqui de trezentos pra duzentos então Tilapia? Tá louco? No final do dia eu não consigo comer mano Mano, tilapia é de boa É de boa pra você que fica dormindo caralho Tá bom Rapidinho vai Rapidinho vai Rapidinho Vamos colocar Vamos colocar uma Precisa de uma refeição de carne ainda Ou carne ou salmão pelo menos Salmão Antes de dormir Antes de dormir Você quer comer né Trezentos né Trezentos de salmão Ele quer comer trezentos Sabia Duzentos e cinquenta tá bom do salmão Caralho velho Por que eu não posso diminuir a proteína na de cima E na última eu colocar mais Não, duzentos e... Porque o salmão é muito mais gorduroso que a tilapia Mas qual é o problema? O problema é gordura acrescentada na sua dieta Tá bom Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Você já vai tá comendo aí quarenta gramas de gordura Dá até mais Dá até mais E antes de dormir eu gosto do planeta? Glutamina de novo? Você toma multivitamínico? Verdade, eu tomo Eu gosto de tomar ou antes do treino ou antes do dormir Eu gosto de tomar por exemplo na primeira refeição já Junto com a primeira refeição e junto com a última refeição Tá Que são refeições que você faz em casa E tipo, você tem a certeza de que vai tomar Porque se não, deixa pra tomar no meio do dia você esquece Certo Então toma multivitamínico de manhã E a noite antes de dormir E... Dá pra você tomar mais um pouco de glutamina antes de dormir Vinte? Um dia de glutamina É? Que calor de água? Oito Nossa, você tem que tomar oito ali de água? Não toma Imagina essa porra fazendo uma hiperidratação É igual lá no seu campeonato quando eu tomava quinze litros de suave Verdade, você é louco Não, então mantém o tanto de água que você toma Ó, se é... Água por dia, sete, oito litros Vamos colocar um H2O H2O Você acha legal já? Fala lá Durante o dia assim, normal? Durante o dia, qualquer lugar Eu gosto de tomar um cachê da noite A galera fala que é ruim porque fica mijendo Mas eu acho da hora uma maçãzinha com canela ali E a hora que eu chego em casa Não, é bom a noite Tira a vontade de comer um doce, uma besteira Eu vou colocar aqui dois sachês de H2O por dia É Depois da quarta refeição Então, dois dias de carbo baixo Pra um de carbo alto Recapitulando aqui Que é isso Vamos recapitular Maurição, se consegue aí Acordou Duas gramas de L-carnitina Quatrocentos miligramas de cafeí Quarenta minutos de aeróbico No meio do aeróbico Adicionar vinte gramas de EA9 Fim do aeróbico Trinta gramas de oia isolado Mais vinte de glutamina Mais dez de creatina Primeira refeição Cinquenta gramas de aveia Dois ovos inteiros Mais trezentos ml de clara Uma cápsula de multivitamina Segunda refeição Duzentos gramas de arroz Duzentos gramas de arroz Duzentos gramas de arroz Duzentos cinquenta de frango Essa aí já é a refeição pré-treino Refeição pré-treino Antes do treino Três cursos de BCAA Energy Intra-treino Vinte de EA mais dez de glutamina Vinte minutos de escada Cinquenta gramas de whey Isolado Mais dez de creatina Terceira refeição Duzentos de batata Duzentos de tilápia Quarta e quinta refeição Trezentos de tilápia Mais duzentos de legumes Antes de dormir Duzentos gramas de salmão Legumes também à vontade Um multivitamínico Vinte gramas de glutamina E oito litros de água por dia Com dois sachês de arroz áudio O horário é definir aí Escolhido Agora vamos montar Carbo alto Bom, então vamos lá Carboidrato alto Primeira refeição Você vai... Mas faz aeróbico? Não, faz aeróbico Acorda, toma Alicantina Carboidrato A mesma coisa Nós vamos mudar Mais a quantidade de carboidrato E... Vamos tentar treinar Depois da terceira refeição Pra você ter mais carboidrato Disponível Mais energia disponível No seu corpo Alicantina Carboidrato Carboidrato Veintra 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 Uma dose Uma dose 4 scoops. Uma dose. E aí, isso aí já é na academia. Até você chegar e tal, vai dar uns 30, 40 minutos de novo. Aí já dá pra você comer. Aí vamos colocar 120 gramas de aveia, 2 bananas. Aí nesse a gente usa só, claro, assim, gema. Sim. Tá com carboato, não te dá gordura. Não, pode colocar. Pode deixar. Se você... Se você... Não prefere colocar ao invés de ser nessa daqui, essa gordura, uma gordura pra treino? Pode ser? Melhor ainda. Agora, se você conseguir comer sem, é de boa. Não, como sempre. Eu coloco 300 ml de clara. Segundo a refeição, vou colocar 400 de batata. Arroz, arroz. Deixa a batata pro final do dia. Você vai comer duas de arroz antes? É, perfeito. Tá bom. Porque a batata eu consigo cozinhar ela, aí o que que eu faço? Com a tilapa, com o frango? Tipo, amarras. É, amarras. Aí é só engolir. Eu demorou. Que aí no final do dia, que eu não tô conseguindo comer direito, eu faço isso. 400 de arroz. Eu tô indo mais baixo agora. 180. É, valeu. Você tava gravando, cara? Tô, amei. Esse é o cara. Magrão. Magrão. E o áudio lá? Hã? O áudio. É, viado. Ele manda um áudio pra mim, eu do lado da minha mulher, abre e fala... Sim. E aí, você pode atender agora ou a tua mulher do teu lado? Olha o áudio aqui, ó. Sacanagem. Ele manda um áudio aqui. Ele manda uma foto. Ó. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Que o sol, ele mandou pra mim também. Mas a cara ainda tava. Vamos lá. É, 400 de arroz. Menos proteínas, 180. 200. 200, vai. Deixa pro final do dia essas proteínas altas. Deixa baixo agora. 200 é baixo pra você. Viado, eu vou comer pra caralho. Ô, mano. É, pra comer pra caralho mesmo. Terceiro refeito. Ah, cara. Achei que o cara no dia de caralho ia tá feliz. Eu quero caralho, não quero proteína, mano. Mano, 200 é pouco, mano. Tá. 20 graminha a mais. É. Vamos colocar um pouquinho de... Pode ser azeite? Pode. Pode ser azeite. Exatamente. Azeite. Começo pra treinar. Não, mano. Eu consegui treinar bem, gente. Você vai treinar bem. 150 de frango com 10 azeite. Você vai treinar bem. Você vai comer mais proteína depois? Come. Não vai. 150. Já tem dois dias que eu tô pedindo de proteína. Mano, você quer... Você vai perder peso comendo isso daí. É. É por isso que eu quero secar, né? Vamos competir. Você tem que ganhar massa. 150. É muito fraquinho, gente. 10 de azeite? 10 de azeite. Treino. Você vai manter as limitações. 3 BCAN. Intratreino. Intratreino. É. O legal é você, por exemplo, no dia de carboidrato alto, você treinar perna e treinar costas, por exemplo. Daí você coloca no meio do treino junto com o EA9 e o Gatorade. Isso. Ó. Segreditos. Fim de treino. Sinister com o EA9. Pode ser. Aí você colocou em isolado. Você faz cardio nesse dia aqui? Não. Após treino? Não. 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 Eu faço com o do Sinister. Depois a gente coloca o nosso TV. De treino. Quatro de cupes sinistro. Com... Tem sempre cheio de cookies. Ah. É foda, né, Maurício? É foda. Quanto de whey? 40 gramas. Olha sim, moleque. Que papa gostosa. Depois de uma hora, mais ou menos, 40 minutos, uma hora, você faz a próxima refeição com batata, 400 batatas. 300 de filápio. Quinta refeição. Só cinco que tá bom, né? Não, vai, vai. Nesse dia aqui, vai acabar uns cinco, né? Não. Olha quanta comida tem aqui, já. Você vai fazer uma cesta leve. Na cesta eu tomo um shake. Uma bombinha, né? Vai. Vai. Quinta refeição. Batata. Salmão, não. Quinta refeição. Salmão. Se dormir, só um shake. Não. Vai, coloca 200 de batata. Aí, salmão. Salmão. Mano, puta que pariu, viu? Na próxima vez, você vem em casa, aí eu monto e mando pra ele, tá? Estourou no norte. Tá, e antes de dormir, 60 de albumina? Pode ser. Você pode tomar alguma outra proteína também? Tipo blend? Blend. Tipo 5,6? É. Tá. 60 de cedo? 50 também. Aí você coloca glutamina, multivitamínico. É, a suplementação, você vai manter a mesma. Nesse dia você tem que ir, mano. É bem que tá no treino. Lógico. Nesse dia aqui dá pra você treinar até uma hora e meia de boa. O que você ia fazer cardio, você treina nesse. Dá. Até porque você pode... Não, dá pra dividir também treino, né? Aqui. Se eu for treinando, vai vir, você... Não, é costas, é pernas. Não, treina. Treina de uma vez. É. Tá. Porque você se programou, por exemplo, pra treinar e depois pra se recuperar do treino. Então nem que você fique um pouco mais treinando, um pouco mais de tempo treinando na academia. Não, ele tá de boa aqui. Aqui no estande de carbo ali, dá pra treinar até duas horas. Não, dá pra você treinar até duas horas. Então, vai. Recapitulando aqui no dia de carbo alto. L-carnitina e cafeína, cardio, Ea9, intra-cardio, fim de cardio, quatro scoops sinistro. Primeira refeição, 30 minutos depois, 120 de aveia, duas bananas, 300 ml de clara, 1 multivitamina. Segunda refeição, 400 de arroz, 200 de frango. Terceira refeição, pré-treino. 400 de arroz, 150 de frango, 10 gramas de azeite. Antes do treino, 13 scoops de BCAA Energy. Quinta treino, EaA Gatorade. Glutamina, esqueci de colocar aqui também. Fim do treino, 4 scoops de sinistro, mais 40 gramas de whey, 100%. Quarta refeição, uma hora mais ou menos depois, 400 de batata, 300 de lata. Quinta refeição, 200 de batata, 250 de salmão. E antes de dormir, 50 gramas de cicoceis, 20 gramas de glutamina, 1 multivitamina. Feito. Seja feliz pelas próximas 20 semanas. Não, duas semanas. Não, tô brincando. Duas semanas. Bom, galera, como vocês viram aqui, a dieta é simples, tá? Dois dias de carboidrato baixo, um dia de carboidrato alto. E essa é uma dieta inicial, pode ser que daqui 7 dias o Horst vem e fale, não, eu tô muito fraco, então, tipo, tá sobrando. E aí a gente vai e ajusta a dieta de acordo com o que ele acha, de acordo com o que ele sente. Porque o Horst é um atleta que conhece o corpo dele, né? Então, ele que vai dar o feedback pra gente estar alterando essa dieta. O segredo de uma preparação é você manter a constância na dieta. Então, você ter a capacidade mental de aguentar o psicológico pra fazer a dieta, pra treinar nos dias de baixo carboidrato, por exemplo, que vai ser dias que você vai ficar cansado pra caralho. É, mas aí é a hora que o psicológico entra e tem que treinar e tem que fazer o que tem que ser feito e acabou. É o quanto você quer, né? O quanto você deseja competir, o quanto você deseja evoluir, que vai comandar tudo isso daqui. Como a maioria das pessoas sabe aí, Rafa, também, eu tô acostumado a me preparar sozinho, a manejar meu físico, eu mesmo. Mas o Rafa, ele sempre me ajudou. Então, aqui a gente, uma coisa que a gente sempre faz, a gente mostrou pra vocês aqui, ao vivo e a cor, sem filtros. Sem filtros. E, bom, vocês vão poder absorver uma informação, aqui vocês viram o meu shape também, pra quem tem um pouco de experiência, já fica mais fácil de aprender. Viu o meu shape ali, claro que o Rafa viu pessoalmente, vocês viram por vídeo, mas vocês tiveram uma ideia de como tá meu shape, como tá meu peso, como que a gente manejou a dieta, vocês vão poder acompanhar e ver daqui duas semanas, como vai tá meu shape, nas próximas a gente vai anunciar também, em qual campeonato eu vou competir e tal. Eu vi pessoalmente, né? Lógico, é outra visão que tenho, mas vocês, pelo vídeo, vão conseguir ver a evolução que ele vai ter em duas semanas. Porque o físico, o Royce responde muito rápido à dieta, então em duas semanas, se voltar e vocês não conseguirem enxergar alguma diferença, aí você cobra ele, que ele não tá fazendo bagulho. Aí, ó, se você conhece alguém que fala que tá fazendo cardio, tá treinando, tá fazendo dieta, tá seguindo preparação, e o cara não melhora, passou duas, três semanas, o cara não melhorou, ele só tá mentindo. Só tá mentindo. A única coisa que ele tá fazendo é mentindo, o resto ele não tá fazendo nada, né? É, isso aí. Entendeu? Pode ser genética ruim, se o cara não evoluiu, ele não tá fazendo, só tá mentindo. Ou ele tá fazendo tudo muito, muito errado, né? Também é bem grave isso. Duas coisas que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo. Pra quem tem um pouco de experiência, já compete e tal, sabe que não tem fórmula mágica, que não tem segredo. Você precisa de um acompanhamento de um coach, você precisa de um acompanhamento de... Seja um médico, um doc, um nutricionista, um personal, se você não tem uma experiência tão ampla no assunto. Mesmo que tiver, é bom ter um acompanhamento. E sabe que não tem fórmula mágica, quem tem experiência sabe. E a segunda, pra maioria do nosso público aqui, que não tem uma experiência de competição, que assiste a gente e vê a gente como inalcançável, pode mudar essa sua ideia. Você tem que lutar e acreditar que um dia você vai chegar lá. Como a gente tá falando aqui, não existe fórmula mágica. Você precisa ter um acompanhamento de alguém que vai te passar as coisas. Não adianta a gente jogar tudo aqui no ventilador e você, sem experiência nenhuma, tentar absorver, porque você vai fazer cagada, entendeu? Então, a gente tá passando aqui, tudo aqui exemplificado e o que pode, pode. O que não pode passar, não pode. Entendeu? É isso. Não é comigo que tem que reclamar. Gostou, reclamo com o Bolsonaro. Isso daqui é algo que foi feito pro horse. Então, tem gente que pode fazer a mesma coisa e vai surtir efeito. Tem gente que vai fazer isso aqui e, tipo, não vai acontecer nada. Então, é muito bom você aprender, porque mesmo que você tenha um nutricionista, mesmo que você tenha um profissional, mesmo que você tenha um médico, quem vai dar o feeling, quem vai passar o feedback pra que esses profissionais façam o trabalho certo é você. Então, você tem que se conhecer. É por isso que você tem que aprender isso aqui que a gente tá passando. Mas nada disso dispensa o acompanhamento desses profissionais pra você fazer uma preparação. Eu acho que eu posso, a gente pode arriscar dizer, que todo o resto aqui, o resto, é muito mais fácil do que isso. Sim. É muito mais simples de montar. É muito mais simples de aprender. Aí sim é mais uma receita de bolo. São alguns tipos de receita de bolo. Isso daqui é o mais difícil de se aprender a manejar. Exatamente. De olhar pra pessoa e ver o que ela precisa, de olhar daqui duas semanas, ver o que precisa mudar nisso daqui pra ter um resultado diferente, pra ter um resultado melhor. Isso é o diferencial. Essa é a fórmula mágica de se aprender. Se preocupe com isso. O resto, você tendo um acompanhamento, você vai ter. Não é procurando na internet o que você vai achar. Se você achar as coisas na internet, mesmo assim você vai precisar de um acompanhamento, porque se você não tiver uma experiência, você vai acabar fazendo cagado. Não. O que o Rossi falou é tudo. O resto é o mais simples de todo o planejamento, de todo o processo. É o mais simples. Isso aqui é o mais difícil. É isso aqui que você tem que aprender. Isso aqui que você tem que estudar. É isso aqui que você tem que levar a sério. Porque você pode fazer tudo. Se você não fizer isso, não fizer dieta, pode treinar, pode tomar litros do que você quiser, que não vai acontecer nada. Então aqui, o intuito desse vídeo de hoje foi mostrar pra vocês a dieta que a gente elaborou pro Rossi e dar uma ideia do que é uma dieta de preparação pra vocês. Pra vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, que é um negócio simples, que é um negócio relativamente fácil de você entender, se você tiver a vontade mesmo. E o que manda em tudo é isso, velho. A partir do momento que você começar a acreditar que é a dieta, que é a pílula mágica da preparação, aí você vai ter grandes evoluções. Então fica preocupado em falar, ah, eu não tenho dinheiro pra tomar tudo isso, é muita suplementação. Cara, a gente é patrocinado por essa marca aqui, ó. Eles são o nosso combustível pra gente competir, pra gente fazer as coisas. Eles fornecem isso daqui por nosso merecimento, pelo que a gente batalhou a vida toda pra estar aqui, entendeu? E a gente faz por onde? Pra poder estar aqui tomando essas coisas aqui, entendeu? E é muito simples. Se você não tem a condição de tomar isso daqui, é fácil. Olha a quantidade de proteína e tal, que eu tenho 120, 115, 120 quilos. Essa quantidade de proteína, de carboidrato, foi pra mim. Se você não conseguir a quantidade de proteína na suplementação, coloca no alimento. Batata, ovo, frango. Se você for no atacado, você vai comprar quilos e quilos de comida por metade do preço do que é no mercado, entendeu? É só questão de correr atrás e botar isso em primeiro lugar. Você vai conseguir. E um dia, se esse for o seu sonho, você vai conseguir chegar no palco. Você vai conseguir um patrocínio pelo seu merecimento. Um patrocínio não é caridade, entendeu? Patrocínio é merecimento. Merecimento por mérito, por conquistas e por retorno. Não é caridade. E a galera vê a gente hoje e acha que foi sempre assim, né, mano? Só que não foi, mano. A realidade que a gente vive hoje é bem diferente de cinco anos atrás. Quando eu comecei também não tinha suplemento, não tinha nada. Era a dieta e a vontade de vencer. A vontade de evoluir, a vontade de treinar, a vontade de aprender. E foi isso que me trouxe até aqui. Foi isso que me trouxe o Horst até aqui. Então você aí que tá vendo esse vídeo e fala, porra, mas eu não consigo tomar isso de suplemento. Meu, acredita. Começa pela dieta, vai atrás, estude, se esforça. Corra atrás dos seus objetivos. Corra atrás dos seus esforços. Não sei se vocês sabem, mas o Rafa, quando era adolescente e tal, quando ele começou a treinar, ele arrumava a máquina de lavar roupa com o pai dele. Esse era o trabalho dele. E ele juntava meses de salário pra poder comprar a suplementação, pra suplementar durante um mês. E ficar mais meses juntando dinheiro sem ter suplemento pra poder depois suplementar de novo. Graças a Deus, a gente nunca passou fome. Seu pai, meu pai nunca passou fome. Seu pai também nunca passou fome. Isso é graças a Deus, entendeu? A galera acha, ah, mas vocês começaram, não sei da onde, cara, pra... Sempre pro outro vai ser mais fácil, entendeu? A galera olha e fala, ah, ele consegue por causa disso. Pra todo mundo é difícil. Se você, quando foi moleque, seu pai era rico, ou se você, quando foi pobre, não interessa. No final, o que você tem na sua vida, o mérito é seu e acabou. Você não tem mais mérito porque você era pobre ou mais mérito porque você era rico, entendeu? Você que tem que batalhar, entendeu? Você tem que conquistar as suas coisas. E se você não focar nos seus objetivos, não vai, do céu não cai, do céu não cai. A gente deu uma pausa aqui, vocês me desculpam, deixa a minha emoção tomar conta. Nos exaltamos um pouco aqui pela história de vida. Mas é isso. A gente vai seguir isso daqui por duas semanas. E aí, vamos gravar, vocês vão acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. É nóis. Desculpa qualquer coisa. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um conteúdo aí que a gente fez com muito carinho pra vocês. Abrindo aqui uma dieta bem elaborada pro Horst. Acho que é a primeira vez que a gente faz um vídeo assim, né? Desse aqui no canal. Primeira vez. E deixa aí no ar aí também, nos comentários, qual campeonato vocês acham que eu vou competir. Qual? É esse ano ainda. É esse ano? 2020? 2021? 2019. Deixa aí, qual é que é? Você é no Brasil, se não é? Ah, vai. Vamos juntos. Curte, compartilha. Se inscreve no canal, porque vem conteúdo cada vez mais pesado por aí. Integral Médica é nóis, né, Fênix? É isso aí, galera. Até o próximo. Valeu. Nossa, sim, não vai aguentar. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, 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 não vai aguentar Obrigado.